para várias vezes, não é? Quando não há vara, a boa e velha é havaiana. Quando não há havaiana e não há vara, a boa e velha é a palma da mão. Não é mesmo? Todas as crianças... Nós podemos dividir o mundo em dois tipos de crianças. As crianças que apanharam muito e as crianças que apanharam pouco. Mas todas elas certamente tiveram algum mínimo contato com a disciplina. E eu me lembro certa vez que uma disciplina que o meu pai impôs a mim ficou marcada na minha vida. Eu era pequeno e eu estava jogando videogame com o meu pai. Momento família feliz. Eu estava jogando videogame com o meu pai, nos divertindo, tudo bem, tudo correndo tranquilamente. E nessa ocasião, meu pai estava com a perna engessada, ele havia quebrado a perna, então ele estava com um gesso que tomava a perna inteira. Ele estava deitado no sofá e eu estava lá jogando videogame com ele e nós estávamos nos divertindo. Até que por alguma razão, ele falou, olha, você deveria ter feito isso e não aquilo. E eu virei para ele e falei, então faz o você e joguei o controle nele assim. Imediatamente, alguma coisa aconteceu naquela sala. Eu comecei a ver o céu fechando. Eu comecei a ver as nuvens se tornando densas, escuras. Eu comecei a ver aquele semblante leve e divertido se tornando um semblante pesado, carregado. E eu notei que alguma coisa ia acontecer, algo ruim ia acontecer nos próximos segundos. Então, eu, muito atento a isso que eu fiz, corri. E como meu pai estava com a perna engessada, pensei, bom, correr de saci é fácil. Então, logo eu corri, voei dali, tentando fugir da sua iminente que viria ali, da disciplina iminente pela minha falta de reverência para com meu pai. Mas eu acredito que Deus tenha dado ao meu pai ali alguma capacidade especial, porque ele conseguiu correr atrás de mim com uma perna só. E não sei se os irmãos conhecem o Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico. O colágeno do corpo do meu pai deve ter ido a níveis alarmantes, porque ele conseguiu me puxar com a mão para trás e, enfim, levar a cabo a disciplina merecida. E eu nunca mais esqueci isso. Nunca esqueci que meu pai conseguiu me... Eu, pequeno, correndo, meu pai ainda conseguiu me alcançar com uma perna engessada e ainda levou a cabo a sua disciplina. Mas, depois daquele dia, ou daquele dia em diante, eu aprendi uma lição preciosa. Eu aprendi uma lição muito importante. No trato com os meus pais, eu preciso ter reverência e temor. Eu preciso ter respeito e temor. Eu não posso tratar... Eu não poderia tratar os meus pais da maneira como eu havia tratado o meu pai. Na verdade, eu não poderia tratar ninguém daquela maneira. Mas aquela disciplina serviu para isso. Para me mostrar que o modo como eu havia tratado o meu pai havia sido um modo totalmente irreverente. E eu creio que o texto que está diante de nós, ele ensina um princípio parecido. Ele ensina uma lição parecida com essa para nós. Ao texto que está diante de nós, ele nos mostra que quando nós entendemos quem Deus é, quando nós olhamos para o ser de Deus, quando nós entendemos que a nossa adoração depende de quem Deus é, ou decorre de quem Deus é, isso tem que gerar em nós, obrigatoriamente, reverência e temor. Reverência e respeito. Quando nós olhamos para o ser de Deus e nós vemos a sua santidade, a sua justiça, o seu poder, a sua glória, a nossa única atitude, seja como culto, seja como vida, deve ser reverência e temor. E no texto que está diante de nós, Levítico 10, o Robson leu os versículos de 1 a 3, nós temos aqui três pessoas, na verdade são cinco, mas eu agrupei em três, para ficar mais didático para nós aqui. Quem são essas três pessoas, esses três grupinhos que aparecem aqui? Em primeiro lugar, nós temos Nadab e Abiú, os filhos de Arão que aparecem aqui. nós temos Deus falando por meio de Moisés, a segunda pessoa que aparece com destaque aqui na narrativa. E no final da narrativa, nós temos a terceira pessoa dessa porção aqui, que é Arão. E quando nós olhamos para cada uma dessas pessoas, para essas três pessoas, nós percebemos que cada uma delas tem uma ação. Nadab e Abiú agem de determinada maneira, Deus reage de determinada maneira, e Arão reage a tudo isso de determinada maneira também. Então nós temos três pessoas, e nós temos três ações. E essas ações, essas três ações, elas decorrem do entendimento ou não, o entendimento correto ou não, de quem é Deus. E nós, eu quero mostrar para os irmãos, que quando nós não entendemos corretamente quem Deus é, isso compromete não apenas a nossa adoração, mas isso também compromete a nossa vida. Isso compromete o modo como nós lidamos com a vida, o modo como nós lidamos com o culto, o modo como nós lidamos com a vida cristã, de uma maneira geral. Então eu quero mostrar para os irmãos, aqui nesse texto, nesses três versículos, três ações que decorrem do entendimento correto ou incorreto de quem Deus é. E eu creio que essas ações, queridos, servem de alerta para nós. Constantemente nós precisamos retomar textos como esse, nós precisamos olhar para textos como esse, e reposicionar a nossa mente de acordo com isso. Para que nós lembremos quem Deus é, quem nós somos e qual deve ser a nossa postura diante do Deus a quem nós cultuamos. Nós nos relacionamos com esse Deus, e esse Deus, ele exige uma postura de nós. Deus exige um comportamento de nós. Deus exige reverência e temor. E essa porção aqui, esses versículos, falam muito a respeito disso. Então acompanhem comigo essas três ações representadas aqui, ou que partem de Nadab e Abiú, do próprio Deus, por meio de Moisés, pelas palavras de Moisés, e depois de Arão. A primeira ação, que está no versículo 1, parte de Nadab e Abiú. E se trata de uma adoração negligente. Uma má compreensão de Deus, ou uma compreensão de Deus equivocada em algum momento, leva a uma adoração negligente. E quando nós olhamos para o versículo 1, nós precisamos responder a duas perguntas cruciais. Essas duas perguntas são as seguintes. Em primeiro lugar, quem é Nadab e quem é Abiú? Quem são esses jovens que aparecem aqui? E a segunda pergunta que nós precisamos responder é o que eles fizeram de tão grave para que essa disciplina do Senhor acontecesse? Respondendo essas duas perguntas, nós conseguimos ter uma visão panorâmica do porquê a adoração deles foi uma adoração negligente. Então, acompanhem comigo o versículo 1 novamente. Vamos ler aí o que Moisés registrou a respeito desse episódio, onde Nadab e Abiú oferecem fogo estranho ao Senhor. Versículo 1, nós estamos falando de uma adoração negligente. Acompanhem comigo. E aconteceu que Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário e pondo nele fogo e incenso, ofereceram fogo não permitido diante do Senhor, o que ele não lhes havia ordenado. Algumas versões trazem que eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. Fogo que Deus não havia pedido. Vamos responder então a essas duas perguntas. Em primeiro lugar, quem era Nadab e Abiú? Quem eram esses jovens? Eles eram filhos de Arão. Eram os filhos mais velhos de Arão. Eles eram aqueles que dariam sequência no sacerdócio, no sumo sacerdócio de Arão. Eles eram pessoas de proeminência ali, jovens de proeminência dentro do grupo de sacerdotes ali. E esses dois jovens, sendo sacerdotes ali junto a Arão, que era o sumo sacerdote, eles tinham não apenas proeminência como indivíduos, mas eles tinham também uma função muito importante. Junto a Arão, eles coordenavam espiritualmente o povo. Eles lideravam o povo espiritualmente. A função do sacerdote era mediar Deus e os homens. Os homens e Deus neste relacionamento, fazendo os sacrifícios necessários, fazendo as expiações necessárias, e assim por diante. E quando nós olhamos para esses dois jovens, nós vemos que eles eram jovens grandemente envolvidos nisso. Altamente comprometidos com esse ministério, com esse sacerdócio, que era algo vital, era uma pilastra vital da vida de Israel. Era uma coluna central ali da nação de Israel. E eles eram, junto com Arão, os sacerdotes. Então, você tinha Arão, e ele tinha quatro filhos, os dois mais velhos, Nadab e Abiu. E Arão tinha outros dois filhos mais jovens também, Eleazar e Itamar, que aparecem mais na frente da narrativa. Então, agora nós sabemos já quem é Nadab e quem é Abiu. Pelo menos nós temos aí um rosto um pouco mais desenhado de quem eram esses jovens. Mas esse texto, o ponto principal aqui é nós respondermos o que eles fizeram de tão grave. Não apenas quem eles eram, porque nós já sabemos que eles tinham, portanto, um cargo importantíssimo ali, um cargo de destaque, mas o que eles fizeram de tão grave para que a disciplina de Deus viesse sobre eles. Aí, se você olhar rapidamente na sua Bíblia, se você olhar a partir do capítulo 8, capítulos 8 e 9, você vai ver que nesses dois capítulos está ocorrendo a consagração do tabernáculo. Finalmente o tabernáculo está pronto, e agora todos os utensílios do tabernáculo, bem como os sacerdotes em si, eles estão sendo consagrados a Deus. E essa consagração, ela segue instruções rigidamente dadas por Deus. Instruções precisas, instruções detalhadas de como deveria ser o passo a passo dessa consagração. E Moisés está extremamente preocupado em seguir isso passo a passo, detalhe por detalhe. Na sua casa, você pode ler os capítulos 8 e 9, e você vai reparar como, não apenas Moisés, mas o povo estava preocupado com isso, fazendo sacrifícios devidos, no momento devido, na maneira devida que Deus queria. E parece que aquele momento, de alguma maneira, animou a todos. Não apenas Nadab, Abiú, Arão, Moisés, mas parece que inflamou o povo, de alguma maneira. Especialmente pelo finalzinho do capítulo 9, que nós vamos ver logo mais. Mas, de alguma maneira, parece que aquele momento animou tanto aqueles jovens, mas deixou-os tão afoitos, deixou-os tão... Eles vibravam tanto com aquilo, que eles, então, tomam uma atitude precipitada. Ou melhor, eles tomam uma atitude negligente. Adados naquele impulso daquele momento, levados pelo impulso daquele momento, eles recolhem brasas, de onde eles não deveriam recolher, eles colocam aquilo no incensário, e eles oferecem, então, fogo estranho a Deus. A ideia aqui é que Deus não havia... Ou Ele não havia feito... Eles não haviam feito do modo como Deus havia instituído, ou eles haviam feito algo de maneira errada. Eles haviam feito algo que ou Deus não havia pedido, ou fizeram aquilo de modo errado. E este fogo estranho aqui, na verdade, os comentaristas não sabem dizer muito bem o que é isso. Nós não sabemos o que é um fogo estranho. Como que é um fogo estranho? É um fogo diferente? Os comentaristas não sabem precisar exatamente o que é isso. Mas existem alguns palpites. E seja qual for a escolha para este fogo estranho, o que significa este fogo estranho, o fato é que eles fizeram algo diferente daquilo que Deus esperava deles. Uma das possibilidades é que eles tiraram a brasa, as brasas do incensário, de outro local que não o altar do holocausto, que é de onde eles deveriam tirar aquilo. Essa instrução é dada em Levítico, capítulo 16. Possivelmente eles não fizeram isso, tiraram fogo de outro lugar. Ou ainda eles podem ter entrado no Santo dos Santos, sem a permissão. O Santo dos Santos era um compartimento do tabernáculo, onde somente o sumo sacerdote podia entrar, e ele somente poderia fazer isso uma vez no ano. Talvez eles tenham entrado lá sem essa permissão. Ou ainda, como eu disse, eles podem ter oferecido um holocausto, podem ter dado uma oferta ali, que Deus não havia pedido. Eu instituí, Deus instituiu, que vocês devem fazer isso e aquilo, e vocês fizeram algo que eu não havia pedido. Ou talvez, o que parece provável pelo contexto aqui do capítulo 10, eles estavam um pouco bêbados. Porque vejam o versículo 8. Vejam o que o Senhor fala a Arão no contexto dessa admoestação. E o Senhor também falou a Arão, Nem tu nem teus filhos bebereis vinho nem bebida forte quando entrares na tenda da revelação. Do contrário, morrereis. Este é um estatuto perpétuo através das vossas gerações. Dada a bronca de Deus aqui, alguns comentaristas dizem que pode ser que na Dabi e Abiú, eles estavam um pouco alterados por bebidas alcoólicas ali. E dado aquele momento festivo, dado essa leve alteração, eles então cometeram um ato de blasfemo ali contra Deus. Eles fizeram algo que Deus não havia pedido, que Deus não havia instituído, ou do modo que Deus não havia instituído. Seja como for, nós olhamos para Nadab e Abiú, e nós vemos na sequência do versículo a consequência disso. Como aquele momento, aqueles segundos ali, custaram literalmente a vida deles. Mas, como eu disse, eles eram jovens envolvidos no ministério deles, eles eram jovens preocupados com o sacerdócio ali, eles eram jovens engajados naquilo. E eles eram jovens privilegiados. Veja Êxodo, capítulo 24. Veja como esses jovens, eles ocupavam um certo cargo de privilégio ali, diante de todos ali do povo. Não apenas pelo cargo que eles ocupavam, mas pelo que eles vivenciaram. Êxodo 24 mostra para nós que o privilégio deles foi ver um pouco da glória do próprio Deus. Veja Êxodo 24, versículo 9. E Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e setenta anciãos de Israel, subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a uma calçada de pedras de safira, que brilhava como o próprio céu. Mas Deus não estendeu a sua mão contra esses israelitas escolhidos. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Queridos, esses jovens, eles foram agraciados aqui. Algo que o povo não foi autorizado a ver, eles, junto com Arão, junto com mais setenta senhores, eles foram autorizados a subir ali até determinada parte do monte e ver, ainda que parcialmente, um pouco da glória de Deus. Ou seja, era um privilégio muito grande. E agora nós chegamos em Levítico 16, e nós vemos eles cometendo uma atrocidade dessa. Nós vemos eles cometendo um ato terrível como esse, e vindo a disciplina de Deus sobre a vida deles. E o que isso ensina para nós, queridos? Que nossas experiências passadas não nos protegem de quedas futuras. Na WWU, eles tiveram uma ótima experiência com Deus, uma grande experiência com Deus. Eles viram algo que grande parte de Israel nunca imaginou ver. Eles viram aquilo. Eles experimentaram aquilo. Junto com Arão. Eles partilhavam de um cargo ali fundamental para a vida da nação. Mas isso não foi suficiente, ou melhor, isso nunca é suficiente para que futuras quedas não venham mais a acontecer. E muitas vezes nós nos apegamos a eventos passados da nossa espiritualidade, nós nos apegamos a algo que aconteceu lá atrás, nós nos apegamos à espiritualidade passada, a grandes momentos em que Deus esteve conosco, e nós esquecemos que a palavra de ordem enquanto nós estamos aqui é vigilância. Naquele momento em que eles ofereceram fogo estranho, na WABU, não seguiram as instruções de Deus, eles não foram vigilantes, eles não foram cautelosos, eles não seguiram as regras ditadas pelo próprio Deus a respeito do que eles deveriam fazer. Eles foram negligentes. E por isso nós estamos falando que quando nós não entendemos direito quem Deus é, a nossa adoração é uma adoração negligente. Nós não podemos ficar apenas no passado. A vida cristã é dinâmica. Ela acontece dia após dia. E nessa renovação constante, nós devemos sempre lembrar quem Deus é hoje. Olhar para o passado, cheios de gratidão, mas isso nos move hoje, isso nos traz vigilância hoje, isso nos traz atenção hoje. Essa é a palavra de ordem. Nós podemos nos banquetear com Deus, exatamente como na WABU, mas nós podemos oferecer fogo estranho também em algum momento da nossa vida, quando nós deixamos de vigiar, quando nós abaixamos a nossa guarda. E essa adoração negligente também mostra algo muito importante para nós, queridos. Como eu disse, essas ações, todas essas ações aqui do texto, elas nascem a partir de uma compreensão correta ou de uma compreensão errada a respeito de quem Deus é. E nós devemos nos aproximar de Deus com intimidade, sim, e com reverência. Deve haver um equilíbrio entre intimidade e reverência. Eu quero mostrar isso no texto para os irmãos. Vejam o Levítico, capítulo 9. Vamos ver os versículos imediatamente anteriores ao capítulo que nós estamos estudando. Como eu disse, os capítulos 8 e 9 é o momento em que o templo está sendo, o tabernáculo está sendo consagrado, os sacerdotes estão sendo consagrados, é um momento de grande festa, e no versículo 23 do capítulo 9, vejam o que acontece. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Ao ver isso, todo o povo gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Este fogo que aparece no final do capítulo 9 é um fogo que mostra a intimidade que o povo tinha com Deus. Intimidade em que sentido? De proximidade, relacional, ao queimar aquela oferta, ao se manifestar ali no tabernáculo, diante do povo, Deus está falando, eu não apenas aceitei a oferta de vocês, como eu estou habitando no meio de vocês agora. Eu não sou um Deus distante, eu estou no meio de vocês, eu habito no meio de vocês. Isso mostra a proximidade, isso mostra a intimidade do povo para com Deus. e nós temos o fogo aqui. O fogo saiu e consumiu aquela oferta. E o que aconteceu? O povo ficou alegre, porque o povo entendeu o que isso significava. Deus está conosco, Deus está aqui no tabernáculo. Glórias a Deus por isso. E por isso o povo jubilava, o povo se alegrava com aquilo, por aquela manifestação de Deus que veio por meio do fogo. Mas alguns versículos depois, nós temos o fogo não vindo mais como uma prova de intimidade ou de relacionamento. Nós temos o fogo vindo agora como um instrumento de juízo. Para que o povo lembre, eu estou no meio de vocês. O fogo que eu mandei, que se manifestasse aí, que consumisse aquela oferta, mostra que eu me relaciono com vocês. Um relacionamento íntimo. Mas vocês nunca devem perder a reverência. E esse é o equilíbrio que nós, como servos de Deus, devemos buscar para não termos uma adoração negligente como Nadab e Abil. O equilíbrio entre intimidade e reverência. Lembrando da santidade de Deus. É isso que Hebreus, capítulo 12, fala. Abra lá rapidamente comigo. Hebreus, capítulo 12. Prestem atenção nos termos que o autor de Hebreus usa e como isso se encaixa corretamente, exatamente no contexto em que nós estamos estudando aqui. desse equilíbrio entre intimidade e reverência. Para que nós não tenhamos, não executemos uma adoração negligente, que esquecendo de quem Deus é, esquecendo da sua santidade, esquecendo da sua justiça. Hebreus 12, os últimos versículos, versículos 28 e 29, nós temos assim, Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos. E dessa forma, adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo que consome. Nós temos a figura do fogo aparecendo aqui. E imediatamente antes disso, nós temos a reverência e o temor. Lembrando que Deus é um fogo que consome. Nadá e Abiú olharam para aquele fogo que consumiu a oferta e se alegraram. Deus está conosco. Mas logo depois, o povo viu de maneira nítida que não é apenas intimidade. Uma visão equilibrada de Deus é uma visão reverente também. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de, na escola, ter uma prova de língua portuguesa fantástica de pronomes de tratamento. Já tiveram? Vossa Excelência, Vossa Eminência. E eu estava procurando nos documentos oficiais do Brasil. Apesar do Brasil parecer muito bagunçado, nós temos documentos oficiais. O que é o grande consolo. E nós temos aqui, o que também é uma grande bagunça, mas nós temos aqui o termo de posse do Excelentíssimo Senhor Michel Temer no cargo de Presidente da República. E qual é o título dado a ele aqui? Ao Excelentíssimo Senhor Presidente. Esse é o termo, esse é o pronome de tratamento que nós devemos empregar quando nós falamos ao Presidente. E você lendo aqui os outros nomes que aparecem aqui, vocês sempre vêem na frente o Senhor Fulano de Tal, o Senhor Beltrano, o Senhor Ciclano. Por quê? Porque é um título que mostra reverência. Você não se aproxima do presidente e fala ou, você, ei, você aí. Não. É o Excelentíssimo Senhor. Por mais que seja o Temer, por mais que seja tudo bagunçado, essa história toda, ele continua sendo o Presidente da República. E ele merece um pronome de tratamento aqui. E eu lembro que nas provas da escola, ali do ensino fundamental, era um pavor isso, porque você tinha que decorar um monte. Eu pesquisando sobre isso hoje, eu vi alguns que eu nem sabia que existia, mas enfim. E hoje, queridos, nós vivemos, a nossa geração vive um abuso de informalidade. Nós vivemos uma informalização, se é que essa palavra existe, do tratamento, do nosso tratamento uns com os outros. É só você ver, por exemplo, a evolução ou a involução, não sei dizer, do termo VC, que nós usamos hoje. Melhor, hoje nós estamos só no C, mais VC, agora é o C. O C, acompanha comigo esse regresso. Hoje nós temos o C. Antes nós tínhamos o VC. Antes do VC nós tínhamos o você. E antes nós tínhamos o vós-me-c. E nós temos esse processo de informalização de tudo. A nossa geração, especificamente a geração dos jovens aqui, odeia formalidades. Nós não gostamos de formalidades. Por isso que nós usamos tudo abreviado. não é apenas para economizar tempo, mas porque isso quebra aspectos formais da comunicação. Nós não gostamos disso. Isso se reflete no trabalho. Os chefes não recebem mais o tratamento de chefes. Eles são vistos como grandes colaboradores, grandes amigões, que estão ali para facilitar o nosso trabalho. Não são mais chefes. Isso existe em casa. Os pais não são mais vistos como pais. Eles são vistos como grandes amigões de seus filhos, que podem contar tudo para seus pais e vão ter o apoio completo deles. E o modo de tratamento que os filhos demonstram com os pais reflete isso. Você não vê mais os filhos chamando os pais de senhor. O senhor gostaria disso, o senhor faz isso, o senhor faz aquilo, a senhora gostaria disso, a senhora gostaria aquilo. Talvez hoje seja um termo respeitoso e chamar o pai de você. os nossos líderes, líderes da igreja. Você colocar uma figura de líder como uma instituição formal, uma figura formal é algo totalmente demodê, é algo fora de moda. Não existe mais isso. Por quê? Porque nós vivemos uma cultura de informalização. E isso afeta, queridos, diretamente, o modo como nós nos referimos a Deus. Tudo começou com a Xuxa. Como a Xuxa se referia a Deus? O cara lá de cima. Deus não é um cara. Deus não é um cara lá de cima. Recentemente, eu escutei algumas orações que começavam assim, papai. Ou que começavam pior, papaizinho. Isso não reflete a reverência que nós devemos ser para com Deus. Isso reflete a intimidade? Reflete a intimidade. Só que é uma intimidade que não é equilibrada pela reverência. Deus é o nosso pai. Sim, ele é o nosso pai. Mas ele não é o meu papaizinho. Ele é meu pai. Ou ainda, algo mais sutil, quando nós estamos orando e nós, ao invés de nos referirmos a Deus como Senhor, nós falamos você. Isso não é pecado. Ninguém vem para o inferno por falar você ao invés de Senhor. Mas a ideia é que nós estamos aos poucos perdendo uma visão equilibrada sobre intimidade e reverência. E a história de Nadab e Abiu mostra para nós que Deus não se agrada disso. Deus está, sim, conosco. Deus se manifestou ali com Israel, naquele momento no tabernáculo. Mas ele se fez, claro, vocês devem me tratar com reverência. Nós devemos nutrir essa visão equilibrada, queridos, a respeito de quem Deus é. Então, nós concluímos a primeira ação que decoi aqui de um entendimento ou de um não entendimento de quem Deus, de fato, é. E é a ação de Nadab e Abiu, uma adoração negligente. Vamos agora, então, para a segunda atitude. E a segunda ação é a ação do próprio Deus, ou melhor, uma reação de Deus diante daquela atitude negligente de Nadab e Abiu. E essa segunda ação é uma disciplina justa. Vejam o que diz o versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão, foi isto que o Senhor falou, manifestarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim e serei glorificado diante de todo o povo. A disciplina que Deus traz àqueles jovens não é uma disciplina à toa. Deus havia estabelecido várias regras, várias instruções a respeito de como deveria ser o serviço no tabernáculo. Aqueles jovens não eram desinformados. Aqueles jovens não estavam fazendo algo que eles não tinham noção do que eles deveriam fazer. Não, eles sabiam muito bem, Moisés havia deixado tudo muito claro para eles. Se você já tentou fazer uma leitura bíblica sequencial, você sabe que quando chega no final de Êxodo, a leitura se torna extremamente detalhista, porque você vê instrução para absolutamente tudo do povo. E instruções para a vida religiosa, instruções para o cuidado do tabernáculo não é diferente. Nadab e Abiu sabiam disso, mas eles ainda assim foram negligentes e por isso Deus envia uma disciplina justa àqueles dois jovens. E as palavras de Moisés aqui, que são palavras do próprio Deus, dizem que Deus levou a cabo aquela disciplina por conta da sua santidade. O versículo 3 deixa isso claro. foi isso que o Senhor falou, manifestarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim. Diferente dos povos pagãos, Deus está mostrando que santidade não é uma coisa meramente de objetos, não significava meramente consagrar o tabernáculo, não significava meramente tornar alguns objetos, ungir alguns objetos, não, santidade era um modo de vida, santidade tinha a ver com caráter, com conduta, e nós percebemos isso aqui. Mas mais do que isso, queridos, nós percebemos que Deus, ao disciplinar esses dois jovens, Ele está defendendo princípios aqui. A disciplina de Deus não é uma disciplina que vem meramente de modo impulsivo, não é algo que vem meramente por conta da indignação apenas de Deus, não, Deus está indignado porque um princípio foi ferido, Deus está indignado porque um valor foi atacado, e por isso Ele envia a disciplina, e Ele fala qual é esse valor, é a sua santidade. A santidade de Deus foi violada naquela negligência de Nadab e Abiu. Isso ensina para nós, queridos, que nós, quando em algum grau nós aplicamos algum tipo de disciplina, sejam os pais para com os filhos, sejam os líderes para aqueles que são liderados, nós devemos nos preocupar em defender valores também. O meu pai conta que quando ele era criança, ele era muito arteiro. as crianças antigamente elas eram arteiras, as crianças de hoje só ficam sabendo de spinner, não brincam mais, não fazem mais arte, mas as crianças antigamente elas eram arteiras. E era frequente, era recorrente os encontros do meu pai com a vara, com o chinelo, como eu disse aqui no começo da pregação, isso era muito recorrente. Chegou um momento em que meu pai conta que meu avô chegava em casa e mal dava oi para o meu pai, e ele já pegava o chinelo e meu pai falava mas o que está acontecendo? E meu avô falava eu não sei porque eu estou batendo, mas você sabe porque você está apanhando. Isso era muito comum às vezes em alguns momentos ali. Era algo tão frequente que meu pai era disciplinado por algo que ele nem sabia porque ele estava sendo disciplinado. Isso está errado, queridos. Isso não é uma disciplina correta. Porque uma disciplina ela precisa defender um valor. Ela precisa mostrar qual valor foi ofendido, qual princípio foi ofendido e então a disciplina deve ser aplicada. Os pais devem ter isso em mente. A disciplina ela vem quando o valor é atacado e Deus deixa isso claro que ele fala minha santidade foi ofendida quando Nadab e Abiú foram negligentes. Mas nós vemos aqui também uma outra aplicação. Essa disciplina ela veio sobre dois jovens que eram líderes. O final do versículo 3 diz o seguinte Manifestarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim e serei glorificado diante de todo o povo. Aqueles dois jovens junto com Arão juntamente com Moisés também no seu ofício de líder ali da nação eles tinham a função de liderar toda a nação a uma vida de santidade. E ao adorarem de maneira negligente eles abandonaram eles foram negligentes com a sua própria função. eles não cumpriram aquilo que eles deveriam fazer que é conduzir o povo em santidade. E nós como líderes em vários graus sejam os pastores sejam os pais sejam aqueles que tem subordinados todos nós como líderes temos em algum grau a função de conduzir os nossos liderados em santidade também. Nós devemos refletir notem essa é a palavra refletir a santidade de Deus porque é isso que Deus fala que Nadab e Abiú não fizeram. eles não refletiram a santidade de Deus ao fazerem aquilo de maneira negligente ao adorarem de maneira negligente. E nós como líderes precisamos constantemente lembrar a minha vida como líder o meu ofício como líder ele deve refletir a santidade de Deus em todas as instâncias da minha vida. Aí você diga ufa pesado esse texto não? Mas ainda bem que isso é lá no Antigo Testamento não é? No Novo Testamento a coisa é bem diferente não é? Porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus bravo não é? O Deus do Antigo Testamento é um Deus como diz o pastor Marco com a sobrancelha sim mas o Deus do Novo Testamento é um Deus com a sobrancelha sim não é? É um Deus de amor é um Deus de bondade é um Deus de graça será mesmo que essa visão é uma visão correta a respeito de Deus? E lembre-se que nós estamos falando que nós não reconhecermos Deus como Ele verdadeiramente é nos levará a uma adoração negligente como na Dabi e Abil e se os irmãos me permitem eu gostaria de corrigir um pouco essa visão errada que nós temos o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento né? Ainda que é claro os episódios fatídicos do Antigo Testamento sejam em muito muito maior número nós temos episódios de disciplina severas no Novo Testamento também você pode lembrar do episódio de Ananias e Safira onde a disciplina de Deus veio de maneira sumária ali contra aquele casal mas nós estamos no livro de Atos e alguém pode falar não, mas o livro de Atos não é normativo então o livro de Atos ele não serve de pradão para a igreja pode ser que hoje Deus não haja mais dessa forma ok mas o que você diz por exemplo de 1 Coríntios onde no processo de disciplina eclesiástica Paulo fala entreguem este homem a Satanás para que o corpo dele seja destruído esta é uma linguagem para morte uma vida negligente para com Deus uma adoração negligente para com Deus uma vida espiritual negligente pode sim levar a morte em termos físicos e 1 Coríntios mostra isso para nós 1 Coríntios 11 nós vemos o cenário da ceia do Senhor aqueles irmãos estavam tomando ceia sem considerar o corpo de Cristo e Paulo fala não é a toa que alguns entre vocês estão doentes e outros já morreram morreram por quê? por uma negligência e isso traz isso mostra que Deus ainda disciplina em termos físicos a igreja ou você pode ainda olhar para Tiago Tiago capítulo 5 que fala daquele que está doente chama os presbíteros e no contexto logo na sequência fala para que os pecados sejam confessados mas o que tem a ver pecado com doença? alguns dizem que ali pode ser que aquela doença tenha havido em decorrência de algum pecado daquela pessoa ou seja o Deus do Antigo Testamento continua sendo Deus do Novo Testamento não existe diferença nesse sentido aqui Deus continua zelando pela sua santidade Deus continua zelando pela sua justiça Deus continua zelando por quem Ele é e como nós nos relacionamos com Ele por isso queridos isso serve de alerta para nós uma vida uma adoração negligente pode nos custar muito mais do que um peso na consciência uma vida espiritual negligente pode sim nos custar muito mais do que uma reunião disciplinar na igreja muito mais do que isso ok talvez eu tenha assustado um pouco você agora e essa era minha ideia mesmo se eu conseguir ótimo missão cumprida mas você deve viver com medo então nós devemos viver com medo porque se eu peco eu peco todos os dias o juízo de Deus virá eminentemente e pode ser que eu morra ao sair daqui da igreja não não é assim que funciona abram comigo no Salmo 32 permitam-me fazer esse pequeno parênteses aqui Salmo 32 nós não precisamos viver apavorados por conta dessa realidade nós precisamos olhar para isso e ter uma visão equilibrada a respeito de quem Deus é e portanto colocar o devido peso ao problema do pecado e a pecaminosidade de uma adoração negligente mas o Salmo 32 mostra para nós que Deus é misericordioso para conosco alguém uma vez disse assim a questão de quando nós pecamos não é se Deus trará castigo a nós os crentes aqui eu me refiro a castigos presentes não a castigos a condenação eterna castigos presentes alguém já disse que não é a questão se ele trará castigo mas quando ele trará o castigo eu discordo dessa visão porque o texto bíblico parece discordar dessa visão e o Salmo 32 mostra isso para nós veja o versículo 1 como o salmista diz para nós a alegria daquele que é perdoado e os efeitos daquele que não confessa os efeitos daquele pecado não confessado Salmo 32 bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há engano enquanto me calei meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo vejam o pecado não confessado ele traz males físicos pessoas adoecem porque guardam pecados e não confessam diante de Deus versículo 4 porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite a disciplina de Deus aqui nós vemos isso claramente o pecado não confessado em algum grau ele traz a disciplina de Deus meu vigor se esgotou como no calor da seca mas agora nós temos então a solução para isso versículo 5 confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa eu disse confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado a única solução queridos que nós temos para lidar com essa verdade de que Deus é um Deus zeloso e Deus pode nos disciplinar é a certeza de que Deus é misericordioso também veja o versículo 10 o ímpio tem muitas aflições mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor misericórdia todos os pecados tem consequências mas pela misericórdia de Deus muitas vezes ele barra essas consequências antes que elas cheguem até nós muitas vezes Deus barra não todas as consequências mas ele abranda de tal maneira as consequências que nós temos que lidar com uma pedrinha ao invés de lidar com uma avalanche porque nosso Deus é um Deus de misericórdia mas o salmista fala que a solução para isso é a confissão de pecados nós precisamos confessar os nossos pecados ao invés de escondê-los de Deus porque nós sabemos que o pecado o pecador o pecado ele traz a disciplina de Deus e o pecado não confessado vai nos matando aos poucos o pecado não confessado vai nos deixando doentes mas Deus é misericordioso para conosco ok esta foi a segunda ação a primeira ação nós falamos de uma adoração negligente a segunda ação aqui uma reação de Deus nós falamos de uma disciplina justa ok e a última ação parte de Arão ou a última reação aqui parte de Arão e Arão aparece bem no finalzinho do versículo 3 e aliás ele aparece aqui e não fala nada o versículo 3 diz para nós finalzinho mas Arão ficou em silêncio Arão calou-se a terceira ação que nós vemos aqui é um reconhecimento submisso vejam três ações uma adoração negligente uma disciplina justa e um reconhecimento submisso qual é qual é a ação de Arão aqui por um momento você pode pensar que Arão ficou calado e ele não estava triste que ele não amava os seus filhos mas isso não é verdade veja o versículo 19 então Arão disse a Moisés hoje eles ofereceram a oferta pelo pecado e o holocausto diante do Senhor e essas coisas me aconteceram se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado será que isso teria sido agradável aos olhos do Senhor Moisés ouviu essas palavras e elas lhe pareceram aceitáveis Moisés estava confrontando Arão por uma ação que ele não realizou diante das ofertas que foram apresentadas e então Arão fala Moisés se eu tivesse feito isso Deus aceitaria a minha adoração olha o que aconteceu com os meus filhos será que Deus teria aceitado isso mesmo ou seja Arão estava profundamente triste com aquilo que havia acontecido não era para menos os dois filhos mais velhos deles haviam morrido e notem nós sabemos que os filhos mais velhos eles eram importantíssimos para aquela cultura eles dariam sequência no sacerdócio de Arão e não é isso que acontece então Arão estava profundamente abatido mas esse silêncio de Arão ele é muito gritante esse silêncio de Arão na verdade ele é ensurdecedor porque neste silêncio Arão está mostrando que ele não passa a mão na cabeça de seus filhos diante do erro deles esse silêncio de Arão mostra para nós que ele não é complacente ou que ele não é negligente Arão sim ele não é negligente com aquilo que os filhos dele fizeram e é interessante nós observarmos que na história bíblica essa não é a única vez que pessoas morrem por serem negligentes no serviço a Deus abra comigo rapidamente em 1 Samuel 1 Samuel capítulo 2 nós temos lá um episódio que apesar dos detalhes serem muito diferentes nós temos uma essência muito parecida nós temos um pai e nós temos dois filhos nós temos um sumo sacerdote e nós temos sacerdotes e nós temos o serviço a Deus nesses dois momentos mas nós temos uma diferença gritante aqui enquanto um pai olha para aquilo e reconhece se sujeita àquilo que Deus faz e diz isso foi justo tem outro pai que é negligente nessa mesma situação 1 Samuel capítulo 2 conta a história de Rofni e Phineas que eram filhos do sumo sacerdote Eli e nós vemos que esses dois jovens que conviviam ali com Samuel quando Samuel era pequeno eles eram também extremamente negligentes no serviço a Deus veja o versículo 2, 12 o capítulo 2, versículo 12 os filhos de Eli eram ímpios não se importavam com o Senhor o costume desses sacerdotes para com o povo era o seguinte quando alguém oferecia um sacrifício estando a carne ainda cozinhando o auxiliador do sacerdote vinha segurando um garfo de três dentes e o colocava na vasilha ou no tacho ou no caldeirão ou na panela e o texto vai discorrendo ele vai descrevendo como os sacerdotes eles eram negligentes quanto as ofertas que eram apresentadas ali chegue agora no versículo 17 1 Samuel 2, 17 o pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor pois eles desprezavam a oferta do Senhor Deus sabia que aqueles dois jovens eram negligentes Deus sabia que aqueles dois jovens eles não estavam adorando da maneira que deveriam e nós chegamos então no versículo 22 ele já estava muito velho ele ficou sabendo de tudo o quanto seus filhos faziam a todo Israel de como se deitavam com as mulheres que ministravam a porta da tenda da revelação ele sabia aquele pai sabia que os filhos eram negligentes veja o versículo 27 agora então o homem de Deus foi até ele e lhe disse assim diz o Senhor na verdade não me revelei a família de teu pai pois quando eles ainda estavam no Egito sob o domínio do faraó eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote para ministrar no meu altar para queimar o incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim e te dei todas as ofertas queimadas dos israelitas a família de teu pai veja o versículo 29 por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta que ordenei se fizessem na minha morada por que honras teus filhos mais do que a mim engordando-vos com o melhor de todas as ofertas do meu povo de Israel vocês conseguem ver a negligência desse pai aqui ele sabia da podridão dos filhos ele sabia que os filhos estavam em completa desobediência a Deus mas ele era negligente ele era alguém negligente assim como seus filhos eram negligentes mas no capítulo 5 no versículo 11 nós temos o juízo de Deus perdão queridos capítulo 3 versículo 12 naquele dia agirei contra ele cumprindo tudo que tenho dito a respeito da família dele do início ao fim porque já lhe disse que julgarei sua família para sempre pois ele sabia do pecado de seus filhos que blasfemavam contra Deus mas não os repreendeu o silêncio de Arão contrasta diretamente com as atitudes de Eli aqui o silêncio de Eli aqui é um silêncio negligente é um silêncio de alguém que parece não ligar para o que os filhos fazem enquanto o silêncio de Arão não o silêncio de Arão é um silêncio de quem entende que o pecado dos filhos merecia a justa disciplina de Deus o silêncio de Arão ele é ensurdecedor e a questão é que os nossos relacionamentos queridos devem refletir o nosso zelo pela justiça de Deus ele não refletia isso o trato de Eli para com seus filhos o trato de Eli para com o sacerdócio dos seus filhos não refletia a justiça não refletia o zelo pelas coisas de Deus mas o silêncio de Arão mostra que ele se preocupava com isso não de fato os meus filhos pecaram e essa punição por mais que me doa é a punição que eles deveriam receber pelo pecado deles nós devemos queridos ser instrumentos para promover a justiça ao invés de sermos empecilhos para isso é possível que todos aqui se lembrem do Chaves não é? vocês se lembram do Chaves? não do Hugo Chaves do Chaves da vila lá que morava no barril todos se lembram do Chaves não é? o Chaves dentro lá dos personagens do Chaves você tinha o Kiko não é verdade? ok e o Kiko ele aprontava poucas e boas com quem? com o seu Madruga não é? e eventualmente o seu Madruga ficava bravo com o Kiko e o que o Kiko fazia? chamava a mamãe ele chamava a mamãe e a mamãe chegava naquela situação no meio da situação e o Kiko fazia aquele drama todo e o que a dona Florinda fazia? ali beliscão no seu Madruga queridos muitas vezes nós somos como a dona Florinda nós passamos a mão na cabeça de nossos filhos nós passamos a mão na cabeça de nossos amigos nós passamos a mão na cabeça daqueles que erram quando na verdade eles deveriam ser disciplinados o que ele fez com seus filhos foi simplesmente assumir uma postura de dona Florinda e eles eram Kikos ali mas Arão mostra que a coisa não é assim Arão não passa a mão na cabeça de seus filhos e nós precisamos assumir essa postura queridos hoje quando nós falamos em termos de igreja quando nós falamos em termos de escola existe um problema crônico os professores não conseguem mais lidar com os pais os professores chegam e falam olha o seu filho não se comportou você precisa corrigir isso no seu filho qual que é a resposta do pai você não falha assim do meu filho o meu filho jamais faria uma coisa dessa o problema está em você eu defendo o meu filho eu morro pelo meu filho o meu filho pode estar errado mas eu sempre estarei do lado dele eu já ouvi pais falando isso o meu filho pode estar errado mortalmente errado mas eu sempre estarei do lado dele essa não é uma postura bíblica e Arão mostra pra nós qual é a postura correta ele não passa a mão na cabeça de seus filhos quando eles estão errados eles estão errados ok então eu levarei isso adiante nós como amigos queridos não só como pais mas como amigos nós não podemos ser políticos nós temos amigos queridos nós somos irmãos queridos e nós não podemos ser negligentes quanto ao pecado dos nossos irmãos apenas porque nós gostamos deles não, nós não podemos passar a mão na cabeça deles a Bíblia fala que os irmãos eles se afirmam como ferro o amigo eles se afiam como ferro e como nós faremos isso como nós cumpriremos isso se nós passarmos a mão na cabeça dos nossos irmãos não existe essa possibilidade no contexto da igreja nós não podemos ser políticos nós não podemos ser mamães nós não podemos fazer isso isso mostra negligência e a postura de Arão mostra pra nós que o reconhecimento dele da santidade de Deus da justiça de Deus e a sua sujeição a isso ao juízo de Deus é a postura que nós como crentes devemos adotar também essas são as três ações que decorrem do entendimento ou não de quem Deus é Nadab e Abil não entenderam quem Deus era e por isso eles tiveram uma adoração negligente eles prestaram um culto negligente Deus reagiu a isso por meio de uma disciplina justa e Arão reconheceu submisso que isso vinha de Deus e isso era justo mas queridos quando nós falamos desse desse tema desse texto em especial eu gostaria de fazer uma última aplicação porque esse texto apesar de ter todas essas aplicações essas implicações o tema central desse texto diz respeito a adoração eu não poderia terminar esse sermão sem falar de adoração porque a adoração que na WABU executaram o senhor prestaram o senhor foi uma adoração negligente e o tema central o eixo central desse texto gira em torno disso de uma adoração negligente contrastando com uma adoração verdadeira eles acharam eles adoraram a Deus da maneira que eles acharam melhor da maneira que eles acharam prudente da maneira que eles acharam que Deus agradaria daquilo mas a questão é que Deus não quer saber como nós achamos que ele vai gostar ou não da adoração Deus não quer a nossa opinião quanto a adoração que prestaremos a ele Deus não quer o nosso palpite na adoração Moisés fala a minha santidade a santidade de Deus estava exposta as leis foram expostas vocês deviam seguir aquilo e não seguiram e por isso a disciplina veio sobre Nadab e Abiú é por isso queridos que nos últimos desde a reforma nos últimos tempos talvez os irmãos tenham ouvido com muita frequência uma expressão um conceito um termo chamado o princípio regulador do culto o que é o princípio regulador do culto é o direito é a verdade que apenas Deus tem o direito de definir como é o seu culto não nós nós não temos autoridade para definir o que é o culto a Deus a confissão de fé de Westminster ela define o princípio regulador do culto da seguinte maneira prestem atenção queridos porque isso tem tudo a ver com o cenário que nós estamos vivendo hoje e isso tem muito a ver com a nossa adoração também o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus foi instituído por ele mesmo e de tal modo determinado por sua vontade revelada que não se deve adorar a Deus conforme as imaginações e invenções dos homens ou as sugestões de Satanás sob alguma representação visível ou de outro modo que não seja prescrito na Santa Escritura nós não temos autorização para inventar elementos no culto nós não temos essa prerrogativa apenas Deus que é aquele que é adorado pode fazer isso isso tira das nossas igrejas ou deveria tirar das nossas igrejas danças proféticas não existe dança como adoração isso não existe existem não sei se os irmãos sabem mas existem escolas de dança eclesiástica se é possível a gente falar isso tem aqueles véus que ficam dançando e aquelas roupas e aquela música instrumental toda aquela música sentimental toda e as pessoas acham que aquilo é espiritualidade não não existe espaço para dança no culto a Deus Deus não instituiu isso em nenhum lugar da Bíblia não existe espaço para isso e o princípio regulador do culto diz que apenas Deus determina o que é verdadeira adoração e não nós quando alguém dança num culto sabe o que eles estão fazendo? oferecendo fogo estranho a Deus apresentações humorísticas os irmãos não sei se os irmãos sabem mas agora existem cultos de stand-up onde o pastor se senta num banquinho e ele começa a fazer piadas a respeito do ministério pastoral piadas a respeito da igreja piadas a respeito do próprio Deus da Bíblia Deus nunca permitiu isso na sua escritura jamais nós não temos autorização nenhuma para adorar a Deus nesses termos ou ainda unções esdrúxulas unção do leão ficar no palco e começar a imitar um leão isso é coisa de psiquiatra isso não é coisa de adoração isso é coisa de louco é coisa de quem precisa ir para o manicômio Deus não instituiu isso na Sagrada Escritura unção do riso unção de sair rodando por aí isso não existe na Sagrada Escritura não existe nenhuma prescrição disso para o culto cristão porque o único que tem o direito de definir como será a adoração é o próprio Deus e isso está claro na Bíblia tudo deve ser feito com ordem e decência e quando essas pessoas dançam quando essas pessoas imitam leões no púlpito quando essas pessoas se sentam num banquinho e começam a contar piadas da Escritura sabe o que elas estão fazendo? apresentando fogo estranho a Deus mas isso queridos não acontece só da porta para fora essa passagem de Nandá Bia Biu ela fala direto a nós como adoradores de Deus nós também corremos o risco de ofertarmos a Deus fogo estranho com a nossa adoração como adoradores como sacerdotes de Deus como aqueles que colocam a própria vida no altar de Deus nós consagramos a nossa vida inteira a Deus nós não consagramos um animalzinho nós não consagramos um cordeiro uma pombinha não nós consagramos a nossa vida a Deus no seu altar e como adoradores nós precisamos nos preocupar em não apresentarmos a Deus um fogo estranho e por isso nós precisamos constantemente avaliar as nossas vidas olhar para a minha vida de falar olha agora hoje no domingo eu vou prestar um culto a Deus o culto daqui a pouco vai começar o reloginho está aqui na tela rodando eu vou prestar um culto a Deus qual culto eu vou prestar a Deus como será esse culto que eu vou prestar a Deus o prelúdio querido serve para isso para que naquele momento silenciosamente você olhe para a sua vida e fale Senhor esquadrinha o meu coração revela os meus pecados aqueles pecados que eu não consigo encontrar aqueles pecados que eu já aceitei conviver com eles expõe eles diante da sua palavra e transforma o meu coração de maneira que esse culto seja um culto de alguém contrito de alguém realmente arrependido pelos seus pecados por isso nós temos o prelúdio e ao final no pós-lúdio não é um tempo para você se preparar para olhar e saber o que vai ter na cantina da igreja não é isso o pós-lúdio é um tempo onde diante do culto que você prestou a Deus você olhe para o culto e fale Senhor o meu culto foi um culto imperfeito eu não consegui prestar um culto agradável ao Senhor mas pelo teu santo espírito por favor torna a minha adoração aceitável a ti e pedindo para que Deus aplique as verdades ao longo da semana nós cantamos nós louvamos a Deus aqui com hinos com cânticos e nós precisamos cantar aquilo não apenas da boca para fora mas nós precisamos entender aquilo que cantamos e efetivamente cantar aquilo com o nosso coração aquelas verdades precisam fazer sentido para nós e nós precisamos nos aproximar uns dos outros com sinceridade não simplesmente vir na igreja sentar no banco ouvir uma palestra e ir embora não o culto a Deus envolve adoração o culto a Deus envolve oração o culto a Deus envolve pregação o verdadeiro culto a Deus envolve contrição o verdadeiro culto a Deus envolve comunhão e todas as vezes que nós deixamos de fazer algo assim e nós prestamos o culto a Deus nós estamos apresentando a Deus fogo estranho porque o que Deus quer de nós é uma adoração em espírito e em verdade e uma adoração que envolva todo o nosso ser não apenas algumas áreas da nossa vida por isso queridos o desafio que essa passagem deixa para nós é o questionamento se a nossa adoração tem sido uma adoração que realmente reconhece quem Deus é a sua santidade ou se domingo após domingo nós temos ofertado fogo estranho ao Senhor e que Deus nos ajude porque somente Ele pode fazer com que a nossa adoração seja verdadeira vamos orar Senhor obrigado pelo testemunho bíblico obrigado por essas histórias pai esses fatos que ocorreram lá atrás mas que por meio de Moisés o Senhor registrou e preservou na sua palavra obrigado porque olhando pai para esse registro nós podemos avaliar a nossa própria vida nós podemos avaliar o nosso culto nós podemos avaliar o meio evangélico ao nosso redor e nós podemos pai saber que o Senhor não está apático o Senhor não está distante disso tudo mas o Senhor como Deus como Deus soberano como Deus santo como Deus justo o Senhor exige pai uma adoração condizente com quem o Senhor é e nós pedimos que o Senhor transforme os nossos corações para que domingo após domingo nós possamos cada vez mais apresentar uma adoração agradável ao Senhor um culto agradável a Ti seja como igreja igreja Batista Redenção seja como crente individual nós pedimos que o Senhor trabalhe com o Seu Espírito em nosso coração e assim nos transforme pai e o Senhor tire de nós qualquer fogo estranho qualquer fogo estranho que nós venhamos apresentar no Seu altar que ele seja excluído da nossa vida pai que isso se manifeste na nossa liderança que isso se manifeste nos nossos relacionamentos que isso se manifeste no modo como nós lidamos com os nossos irmãos e que isso se reflita especialmente no modo como nós olhamos e como nós adoramos o Senhor ajuda-nos por favor pai é isso que nós pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus Amém 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 Obrigado.